E esse é o canto pra toda Santa Catarina Pra dançar eu levo o jeito bem puxado, apreceito Lá por Santa Catarina num fandango em Blumenau Se vem morena das bandas de Jaraguá, hoje eu vou me apaixonar Do meu jeito é o bem bagual Se vem morena das bandas de Jaraguá, hoje eu vou me apaixonar Do meu jeito é o bem bagual Do meu jeito é o bem bagual Eu vou dançar a noite inteira nesse tranco de vaneira Vou até um só raiar Do meu jeito é o bem bagual Eu vou dançar a noite inteira lá por Santa Catarina Com a morena vou ficar Do meu jeito é o bem bagual Eu vou dançar a noite inteira nesse tranco de vaneira Vou até um só raiar Do meu jeito é o bem bagual Eu vou dançar a noite inteira lá por Santa Catarina Com a loirinha vou ficar Quero ver essa cordeira chorando numa vaneira Eu vou dançar a noite inteira no balanço a noite inteira que é pra mim se camichar Do lopo, do lopo, do lopo, do banho, de manhãs e até eu saio Pelos campos a cavalgar Pra dançar eu levo o jeito bem piochado Apreceito nesta bela joia em vila e flor e põe naial Como é gostoso dançar em Araranguá, Biguassu, São José Do meu jeito é o bem bagual Como é gostoso dançar em Araranguá, Biguassu, São José Do meu jeito é o bem bagual Do meu jeito é o bem bagual Eu vou dançar a noite inteira nesse tranco de vaneira Vou até um só raiar Do meu jeito é o bem bagual Eu vou dançar a noite inteira lá por Santa Catarina Com a morena vou ficar Do meu jeito é o bem bagual Eu vou dançar a noite inteira nesse tranco de vaneira Vou até um só raiar Do meu jeito é o bem bagual Eu vou dançar a noite inteira lá por Santa Catarina Com a loirinha vou ficar Do meu jeito é o bem bagual Eu vou dançar a noite inteira nesse tranco de vaneira Vou até um só raiar Do meu jeito é o bem bagual Eu vou dançar a noite inteira lá por Santa Catarina Com a morena vou ficar Do meu jeito é o bem bagual Eu vou dançar a noite inteira nesse tranco de vaneira Vou até um só raiar Do meu jeitão bem bagual eu vou dançar a noite inteira Lá por Santa Catarina com a loirinha vou ficar Lá por Santa Catarina 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 Lá vem os gaúchos Tchê Lá vem os gaúchos Tchê Trazendo o Rio Grande e uma bandeira na mão Lá vem os gaúchos Tchê 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 Lá das milagro... Provivente a sana lenha, e o pico manquecerenha No balanço da banheira Lá vem os gaúchos, tchê, lá vem os gaúchos, tchê Trazendo o Rio Grande e uma bandeira na mão Lá vem os gaúchos, tchê, lá vem os gaúchos, tchê Hoje tem bandango, tem churrasco e chimarrão Nossos gaiteiros, penteados de cruz à noite Cuentando a soite do fole, que vem, que vai Num bujo velho, nascido na minha terra Parido num pé de serra, num grito de sapo cai Nossas cantigas falam de amor, falo em terra Frisam conceitos de guerra, na história que vivei Traga o civismo, irmandade e cauchismo E essa bandeira, pra provar, tá bom De fim Vamos lá, grupo, rodeio Oi, galera, que a festa vai ser buena Lá vem os gaúchos, tchê, lá vem os gaúchos, tchê Trazendo o Rio Grande e uma bandeira na mão Lá vem os gaúchos, tchê, lá vem os gaúchos, tchê Hoje tem bandango, tem churrasco e chimarrão Eu tô de novo, eu tô de novo, eu tô de novo Eu tô de bem com a vida Tô, tô e tô, eu tô de bem com a vida Depois que ela chegou Eu tô de bem com a vida Tô, tô e tô, eu tô de bem com a vida Depois que ela chegou Morena do beijo doce que veio e trouxe muito carinho Prendeu o meu coração em um alçapão como um passarinho Me trouxe muita esperança, matou a lembrança do meu passado Não tem como esconder o grande prazer que tu tens me dado Não tem como esconder o grande prazer que tu tens me dado Eu tô de bem com a vida Tô, tô e tô, eu tô de bem com a vida Depois que ela chegou Eu tô de bem com a vida Tô, tô e tô, eu tô de bem com a vida Depois que ela chegou Eu tô de bem com a vida Tô, tô e tô Eu tô de bem com a vida Depois que ela chegou Ao ganhar o teu amor Eu senti o sabor da felicidade Acordo todos os dias com alegria e vivacidade Enxugaste o meu pranto E por isso eu canto satisfeito Tu és a mais linda flor Tu és a mais linda flor No jardim do amor Que brotou em meu peito Tu és a mais linda flor No jardim do amor Que brotou em meu peito Eu tô de bem com a vida Tô, tô e tô Eu tô de bem com a vida Depois que ela chegou Eu tô de bem com a vida Tô, tô e tô Eu tô de bem com a vida Depois que ela chegou Eu tô de bem com a vida Tô, tô e tô Eu tô de bem com a vida Depois que ela chegou O teu olhar é a luz que me conduz na escuridão A tua boca pequena beijando engrena a nossa paixão Tu és a minha princesa, a chama acesa dos meus desvelos Morena tenho ciúme até do perfume dos teus cabelos Morena tenho ciúme até do perfume dos teus cabelos Eu tô de bem com a vida Tô, tô e tô, eu tô de bem com a vida Depois que ela chegou Eu tô de bem com a vida Tô, tô e tô, eu tô de bem com a vida Depois que ela chegou Eu tô de bem com a vida Tô, tô e tô, eu tô de bem com a vida Depois que ela chegou Ai, o surungo pra ser bom Tem que dançar, tem que dançar Mais um namoro pra ser bom Tem que beijar, tem que beijar Ai, o surungo pra ser bom Tem que dançar, tem que dançar Mais um namoro pra ser bom Tem que beijar, tem que beijar Fim de semana tem surungo aqui no pago Moça bonita coordenar violão e trago A gaita ronca os pares dançam no salão Com pano sovando pano no retorço da paixão Ai o surungo pra ser bom tem que dançar Tem que dançar mais um namoro pra ser bom Tem que beijar, tem que beijar Ai o surungo pra ser bom tem que dançar Tem que dançar mais um namoro pra ser bom Tem que beijar, tem que beijar Ai o surungo pra ser bom tem que dançar Tem que dançar mais um namoro pra ser bom Tem que beijar, tem que beijar Morena linda, cinturinha de violão Fica comigo pra alegrar este verão Quando eu te olho eu nem sinto os pés no chão Vamos alegrar a vida no tranco do coração Ai o surungo pra ser bom tem que dançar Tem que dançar mais um namoro pra ser bom Tem que beijar, tem que beijar Ai o surungo pra ser bom tem que dançar Tem que dançar mais um namoro pra ser bom Tem que beijar, tem que beijar Ai o surungo pra ser bom tem que dançar Tem que dançar mais um namoro pra ser bom Tem que beijar, tem que beijar Olho no olho da namoro de verdade Pegar na mão é prova de sinceridade Beijo na boca encendeia a vontade Essa noite é só carinho e na semana é só saudade O surungo pra ser bom tem que dançar Tem que dançar mais um namoro pra ser bom Tem que beijar, tem que beijar Ai o surungo pra ser bom tem que dançar Tem que dançar mais um namoro pra ser bom Tem que beijar, tem que beijar Fim de noite Me lindas estrelas Me ponho a velas Brilhando pra o santo chão O fogo aqui na água Pra o late E o cusculate Pra fora do galpão Preparo a cuia O chiar da chaleira Chama a campeira Que aquece o coração Oi, madrugada A campeira Do altaneiro Alumear O meu brincão Oi, de lindas estrelas Me ponho a velas Brilhando pra o santo chão Oi, madrugada A campeira Do altaneiro Alumear O meu brincão Oi, de lindas estrelas Me ponho a velas Brilhando pra o santo chão Fim de noite Eu sigo chimareando Dia clareando Nas frestas O galpão A sinfonia Dos galos Cantando Que prenuncia A aurora No meu rincão O sol Desconda Clareando As escladas E a madrugada E a madrugada Vai no berro Do boi A luz do dia Em campos Coralhos Buscando atalho A madrugada Se foi Oi, madrugada A campeira Do altaneiro Alumear O meu brincão Oi, de lindas estrelas Me ponho a velas Brilhando pra o santo chão Oi, madrugada A campeira Do altaneiro Alumear O meu brincão Oi, de lindas estrelas E ponho a velas Brilhando Pra o santo chão Oi, madrugada A campeira Do altaneiro Alumear O meu brincão Oi, de lindas estrelas E ponho a velas Brilhando Pra o santo chão E ponho a velas Brilhando Pra o santo chão E ponho a velas Brilhando Pra o santo chão Eu fui criado na campanha E lida bruta Eu sou batuta Numa xengue da quenteira Desde que azito Trago a pampa Na garupa E a lupa Meu serviço na mangueira A parto o gado Tiro o ronda E se no doma É temporo na extra Pai só pelo campo Só quebra guapo Pronto pra qualquer parada Na madrugada Na madrugada Sou igual ao pirilanto Eu sou a cara do velho Vou no sistema do velho Pra quem nasceu na campanha A vida não tem mistério Eu sou a cara do velho Vou no sistema do velho Pra quem nasceu na campanha A vida não tem mistério Um tirador plecochado nas macegas E pós-reprega um trinta Bicando o joelho A brasilona não tem dices Papaisca E a marisca grudada A carne gorda no velho Fogo de chão O chimarrão sempre cebado A capricho A cancha reta O rondeio a tradição No coração estão guardados Com os cambichos Eu sou a cara do velho Vou no sistema do velho Pra quem nasceu na campanha A vida não tem mistério Eu sou a cara do velho Vou no sistema do velho Pra quem nasceu na campanha A vida não tem mistério Um tirador plecochado nas macegas E pós-reprega um trinta Bicando o joelho A brasilona no frio Bicando o joelho E pós-reprega um trinta Bicando o joelho E pós-reprega um trinta Bicando o joelho Vou no sistema do velho Pra quem nasceu na campanha A vida não tem mistério Bicando o joelho A vida não tem mistério Essa cordeona dengosa, me chama pro sarandeio Onde a China flores belas, cerebrusas nos meneios Essa cordeona dengosa, me chama pro sarandeio Onde a China flores belas, cerebrusas nos meneios Brilhantina com extrato, se espalham pelo ar No resto de São Batido, salpicado de luar No resto de São Batido, salpicado de luar Retalhando a tabatinga, sarambeia a noite inteira Escondendo as flores belas, no meio da polvadeira Retalhando a tabatinga, sarambeia a noite inteira Escondendo as flores belas, no meio da polvadeira Baila a chama do lampeão, no fole que vai e vem Com a China flores belas, sacudindo o recavel Baila a chama do lampeão, no fole que vai e vem Com a China flores belas, sacudindo o recavel No bombeão, no fogio da fole solto, com o lepato e peço cancha Gastando o taco da bota, no braço dessa pinguanja Gastando o taco da bota, no braço dessa pinguanja Retalhando a tabatinga, sarambeia a noite inteira Escondendo as flores belas, no meio da polvadeira Retalhando a tabatinga, sarambeia a noite inteira Escondendo as flores belas, no meio da polvadeira Retalhando a tabatinga, os braços dessa pinguanja No bombeão de fole solto, com o lepato e peço cancha Retalhando a tabatinga, os braços dessa pinguanja No bombeão de fole solto, com o lepato e peço cancha No bombeão de fole solto, com o lepato e peço cancha No bombeão de fole solto, com o lepato e peço cancha No bombeão de fole solto, com o lepato e peço cancha Já é tarde, eu tomo o rumo do povo, tem surungo e hoje eu vou bailar Nessas noites de fandango na fronteira, um lapião na comigueira e uma gaitadeira é chorar Chego cedo, não dá pra perder um minuto, Deus o livre se primeiro não dançar Fandangueando nos braços desta guria, quando vejo chego o dia e não sinto a noite passar No compasso dessa gaita querentona, nos braços dessa dor eu vou dançar Do meu jeito bem campeiro e carinhoso, vou arrumar um pozo pra ficar No compasso dessa gaita querentona, nos braços dessa dor eu vou dançar Do meu jeito bem campeiro e carinhoso, vou arrumar um pozo pra ficar Moro longe do outro lado do serro e não tenho hora pra voltar Levo junto a China no meu agrado, não me paro de abogado se o convite for pra ficar Já aviso que não quero compromisso, sou galdero e não vou me apaixonar Corro légua quando é de sério, namoro, desculpe meu desaforo, mas eu não nasci pra casar No compasso dessa gaita querentona, nos braços dessa dor eu vou dançar Do meu jeito bem campeiro e carinhoso, vou arrumar um pozo pra ficar No compasso dessa gaita querentona, nos braços dessa dor eu vou dançar Do meu jeito bem campeiro e carinhoso, vou arrumar um pozo pra ficar No compasso dessa gaita querentona, nos braços dessa dor eu vou dançar Do meu jeito bem campeiro e carinhoso, vou arrumar um pozo pra ficar No compasso dessa gaita querentona, nos braços dessa dor eu vou dançar Do meu jeito bem campeiro e carinhoso, vou arrumar um pozo pra ficar Bem campeiro e carinhoso, sou eu lá no fundido da madrugada Ei, cantego! Joguei o laço do amor, no rodeio da paixão Deu dez pontos na armada, que laçou seu coração Com meu laço doze braças, camperei o meu rincão E rodeio em rodeio, e armada firme na mão Pois minha sina é laçar, laçar, laçar Com o laço da vida E com a armada do amor eu lacei, eu lacei A minha querida Pois minha sina é laçar, laçar, laçar Com o laço da vida E com a armada do amor eu lacei, eu lacei A minha querida Joguei o laço do amor, no rodeio da paixão Deu dez pontos na armada, que laçou seu coração Com meu laço doze braças, camperei o meu rincão E rodeio em rodeio, e armada firme na mão Pois minha sina é laçar, laçar, laçar Com o laço da vida E com a armada do amor eu lacei, eu lacei A minha querida Pois minha sina é laçar, laçar, laçar Com o laço da vida E com a armada do amor eu lacei, eu lacei A minha querida A minha querida E com a armada do amor eu lacei, eu lacei, eu lacei Eu la sei, a minha querida Pois minha sina é lazar, lazar, lazar Como o laço da vida E com a armada do amor Eu la sei, eu la sei, a minha querida Aos amigos da fronteira do nosso Rio Grande Vamos num trancão de livramento Com o Márcio Corrêa e Mereza Sino! Passei o mês em campanha Desbocando o acorreado Laçando o terneiro, o pampa e a leitando os alambrados Penso até em mudar de vida Me acomoda no poveiro Pegar uma moça direita pra deixar de ser solteiro Escutei de relance na falarei Uma poteada do baile, tomada antiga Uma junção nega usada Esqueci do meu descanso e das canseiras de amontar Não sei se deixar sabido ou se ainda dá pra levar Nas cooperadas de neteada eu ando Pra mentiar um trancão de livramento Eu ando pra dançar e eu vou pegar Uma florena cinturada que me agrada Na maneira em um trancão de fronteira Isso eu vou macio sem fazer poeira a noite inteira E dizer que na fronteira se dança de pé trocado Eu preciso de um chacoaio que não seja o daborreado Vou deixar o bingo vai o palancar de pular fora Vou me encarçalando a teto, riscando o saio de espora Eu não quero nem saber se vou me mandar parar Vou me agarrar numa morena e ninguém vai me desfrutar Vou levando o tente a dito que na dança eu sou bocão Dando bota pros dois lados, chacoalhando num trancão Nas campeilhadas de neteada eu ando louco pra me enfiar Um trancão de livramento eu ando louco pra dançar e eu vou pegar Uma morena cinturada que me agrada Na maneira em um trancão de fronteira Isso eu vou macio sem fazer poeira a noite inteira Nas campeilhadas de neteada eu ando louco pra me enfiar Um trancão de livramento eu ando louco pra dançar e eu vou pegar Uma morena cinturada que me agrada na maneira em um trancão de fronteira Isso eu vou macio sem fazer poeira a noite inteira Isso aí, berê, do dia dessa São Paulo Segura a mar só correr num trancão com cheiro de terra e de rio grande Ai! Isso! O meu amor foi embora Estou numa boa agora De olho noutra paixão Na maior felicidade Curtindo minha liberdade Minha vida de peão Tô feliz vivendo assim Na dor eu botei um fim Tristeza joguei no chão Saudade eu mandei embora Solidão cortei de espora Como faz um campeão Meu amor fugiu de mim Meu cavalo se mandou Chorei pelo meu cavalo Sorri pelo meu amor Cavalo bom é difícil Difícil de se achar Mulher bonita é mais fácil Se encontra em qualquer lugar Paixão de peão é boi De violer é viola Dor de amor que se foi Só outro amor consola Banana só dá no cacho Melancia dá na rama E a paixão é aquela fruta gostosa Que dá na cama Paixão de peão é boi De violer é viola Dor de amor que se foi Só outro amor consola Banana só dá no cacho Melancia dá na rama E a paixão é aquela fruta gostosa Que dá na cama Meu amor fugiu de mim Meu cavalo se mandou Chorei pelo meu cavalo Sorri pelo meu amor Cavalo bom é difícil Difícil de se achar Mulher bonita é mais fácil Se encontra em qualquer lugar Paixão de peão é boi De violer é viola Dor de amor que se foi Só outro amor consola Banana só dá no cacho Melancia dá na rama E a paixão é aquela fruta gostosa Que dá na cama Paixão de peão é boi De violer é viola Dor de amor que se foi Só outro amor consola Banana só dá no cacho Melancia dá na rama E a paixão é aquela fruta gostosa Que dá na cama O sol brimante no rosto Num dia quente de vida Faz do gaúcho valente É imponente a sua vida E como marca maior O seu amor pelo pampa Coisa que trouxe de berço Ele era um por herança Cavalo bom é em madrugada as canteiras Trago de canha em amargo Após cear a chaleira Tomado e potro E tu deixava preceito Acolhido num forte abraço Cavalo bom é em madrugada as canteiras Trago de canha em amargo Após cear a chaleira Tomado e potro Cascação e bom churrasco E tu deixava preceito Acolhido num forte abraço A cada dia que passa O gaúcho se completa Sabe que tem por legado Seu destino por tarefa Faz do pampa a querência Sua pátria Sua vida Tomando açúcar Existência Sempre de bandeira E comida Cavalo bom é em madrugada as canteiras Trago de canha em amargo Após cear a chaleira Tomado e potro Cascação e bom churrasco E tu deixava preceito Acolhido num forte abraço Cavalo bom é em madrugada as canteiras Trago de canha em amargo Após cear a chaleira Tomado e potro Cascação e bom churrasco E tu deixava preceito Acolhido num forte abraço Cavalo bom é em madrugada as canteiras Trago de canha em amargo Após cear a chaleira Tomado e potro Cascação e bom churrasco E tu deixava preceito Acolhido num forte abraço Cavalo bom é em madrugada as canteiras Trago de canha em amargo Após cear a chaleira Tomado e potro Cascação e bom churrasco E tu deixava preceito Acolhido num forte abraço Música 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 O dia começa cedo pra nós Aqui na fronteira Tirar leite pra os guachos Formar trobilha e mangueira É um camargo reforçado Postilitar e um capão E um mato e amargo apreceito Pra ajudar na digestão É bem assim companheiro O dia a dia do peão É bem assim companheiro O dia a dia do peão O sol tem bem, mostra a cara Freio e pelego na mão Música Música E segue ali da cambeira Banha roteios, carnia Capa, terneiro, as macegas Curar, bicheira esquilar Depois que a vida termina O campo reza uma prece Mas logo o galo anuncia Um novo dia amanhece É bem assim companheiro O dia a dia do peão É bem assim companheiro O dia a dia do peão O sol tem bem, mostra a cara Freio e pelego na mão É bem assim companheiro O dia a dia do peão É bem assim companheiro O dia a dia do peão O sol tem bem, mostra a cara Freio e pelego na mão É bem assim companheiro O dia a dia do peão É bem assim companheiro O dia a dia do peão O sol tem bem, mostra a cara Freio e pelego na mão Música 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 Perca o sono no fim de semana Saiu pela noite louco pra bailar Bata em coxa que seja animado Onde o cantador não pare de cantar Amarro o pin, deixo o palanqueado Cabalos filhados sempre a me esperar A lua cheia, clarinha da estrada Já é madrugada, vou me descansar A lua cheia, clarinha da estrada Já é madrugada, vou me descansar Vai no sapateio, vai Balança aqui, balança Sala mais não cai Vai no sapateio, vai Balança aqui, balança Sala mais não cai A gaita velha é quando abre o fome No tranco campeiro pra gente dançar Veio de longe lá de trás da serra Onde o touro berre gosta de mandar A gaita velha é quando abre o fole No tranco campeiro pra gente dançar Veio de longe lá de trás da serra Onde o touro berre gosta de mandar Amarro o pin e deixo o palanqueado Cabalos filhados sempre a me esperar A lua cheia, clarinha da estrada Já é madrugada, vou me descansar A lua cheia, clarinha da estrada Já é madrugada, vou me descansar Vai no sapateio, vai Balança aqui, balança Sala mais não cai Vai no sapateio, vai Balança aqui, balança Sala mais não cai Amarro o pin e deixo o palanqueado Cabalos filhados sempre a me esperar A lua cheia, clarinha da estrada Já é madrugada, vou me descansar A lua cheia, clarinha da estrada Já é madrugada, vou me descansar Vai no sapateio, vai Balança aqui, balança Sala mais não cai Vai no sapateio, vai Balança aqui, balança Sala mais não cai Vai no sapateio, vai no sapateio, vai no sapato Teu cabelo cor da noite e teu jeito de me olhar Te deixou todo oriçado quando eu te vi chegar Teu coração nesta hora já bateu descompassado Do jeitão de quem é dona e o sonho de querendona Me deixou enfeitiçado Ah, minha linda morena, esse é aquela hora que tu foi embora Quero te encontrar Da tua boca pequena, roubei aquele beijo e ficou O desejo de poder te amar Ah, minha linda morena, esse é aquela hora que tu foi embora Quero te encontrar Da tua boca pequena, roubei aquele beijo e ficou O desejo de poder te amar Dancei até vir o som, marcando passo por passo Sentindo o perfume doce no calor daqueles braços Na hora da despedida, sofrendo em meu coração A morena, a morena, a morena foi embora Eu saí a estrada fora, com seu perfume na mão Ah, minha linda morena, esse é aquela hora que tu foi embora Quero te encontrar Da tua boca pequena, roubei aquele beijo e ficou O desejo de poder te amar Ah, minha linda morena, esse é aquela hora que tu foi embora Quero te encontrar Da tua boca pequena, roubei aquele beijo e ficou O desejo de poder te amar Ah, minha linda morena, esse é aquela hora que tu foi embora Quero te encontrar Da tua boca pequena, roubei aquele beijo e ficou O desejo de poder te amar O desejo de poder te amar É no buchijo das noites campeiras Que me cutuca a paixão fandangueira É no balanço da velha cordiona Que o meu coração se emociona Quando eu canto essa vaneira Essa vaneira não tem preconceitos É galponeiro e merece respeito Essa vaneira é compaço campeiro Nesse coração brasileiro Que eu carrego no meu peito É lá no sul, é lá no sul do meu país Que a vaneira faz a nossa gente mais feliz É lá no sul, é lá no sul do meu país Que a vaneira faz a nossa gente mais feliz Essa vaneira é da cor da bandeira Que simboliza a nação brasileira Essa vaneira é compaço mais belo Do canto verde e amarelo Da peonada dançadeira Essa vaneira não tem preconceitos É galponeiro e merece respeito Essa vaneira é compaço campeiro Nesse coração brasileiro Que eu carrego no meu peito É lá no sul, é lá no sul do meu país Que a vaneira faz a nossa gente mais feliz É lá no sul, é lá no sul do meu país Que a vaneira faz a nossa gente mais feliz É lá no sul, é lá no sul do meu país Que a vaneira faz a nossa gente mais feliz É lá no sul, é lá no sul do meu país Que a vaneira faz a nossa gente mais feliz Sou do campo, sou rio grande Sou da terra, sou peão Sou da liga, tenho origem Da mais pura tradição Sou do campo, sou do campo, sou rio grande Sou do campo, sou rio grande Sou da terra, sou peão Sou da liga, tenho origem Da mais pura tradição Trago em minha força e a bravura Eu errei os meus ancestrais Que defenderam nossa terra E se eu estou aqui Não é por nada bom amar o meu Rio Grande Que me acolheu desde guri Sinto a chama dentro do meu peito Tenho uma visão para cumprir Levar adiante nossa tradição E por isso eu vou lutar Para manter viva a nossa linda história E com orgulho eu vou cantar Sou do campo, sou do Rio Grande Sou da terra, sou do peão Sou da libra, tenho origem Da mais pura tradição Sou do campo, sou do Rio Grande Sou da terra, sou do peão Sou da libra, tenho origem Da mais pura tradição Sou do campo, sou do Rio Grande Sou da terra, sou do peão Sou da libra, tenho origem Da mais pura tradição Trago em mim a força e a bravura Que eu herdei dos meus ancestrais Que defenderam nossa terra E se eu estou aqui Não é por nada Vou amar o meu Rio Grande Que me acolheu desde guri Sinto a chama dentro do meu peito Tenho a missão para cumprir Levar adiante nossa tradição E por isso eu vou lutar Para manter viva Nossa linda história E com orgulho eu vou cantar Sou do campo, sou do Rio Grande Sou da terra, sou do peão Sou da libra, tenho origem Da mais pura tradição Sou do campo, sou do Rio Grande Sou da terra, sou do peão Sou da libra, tenho origem Da mais pura tradição Sou do campo, sou do Rio Grande Sou da terra, sou do peão Sou da libra, tenho origem Da mais pura tradição Mas, ah, eu também gostei do balanço É um desses que se dança com o passo de ganso Mas já teve quem me olhasse de atravessado Assim como que querendo um trancaço Mais botado Pois se apromem os pares pra ganhar o mundo Que os serranos vem aí Numa marca de pelo fundo Que os serranos vem aí 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 Música Música Roubou a gaisa e a moçada sem trevera A jojadita dessa marca bandagueira Há por um passo que a morena me espera Com pé que eu reque se balando na cadeira Deba, derrota, meu solado faz e racha Mas do trabalho eu peço assim na dançadeira É nesse imbaro que eu detono a minha graça Bebendo o fundo do trancão de uma vaneira Música Música Um pouco de saudade lá no meu rincão Um gesto de carinho da gaúcha amada Um toque de cordiona e um bom chimarrão Um cuero apaixonento pra cortar coeradas Eira, 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 boi Eu tô feliz que é muito longe, pai Eira, eira, boi O velho rancho do meu velho pai Antigamente se carneava um boi Sem convidava toda a vizinhança Era uma festa de violão e gaita Lá pelas tantas começava a dança Lá pelas tantas começava a dança E a garruxada pela noite afora Faziam varra até romper a aurora Eira, eira, boi Tempo feliz que é muito longe, foi Eira, eira, boi Tempo feliz que é muito longe, foi Um pouco de saudade lá no meu rincão Um gesto de carinho da gaúcha amada Um toque de cordiona e um bom chimarrão Um cuero apaixonento pra cortar coeradas Eira, eira, boi Tempo feliz que é muito longe, pai Eira, eira, boi No velho rancho do meu velho pai Quem se criou pelo sistema antigo Cá na cidade vive inconformado E quando encontra algum gaúcho amigo Fala de tudo que lembra o passado Canta a saudade num porjeio triste Lembrando o tempo que já não existe Eira, eira, boi Tempo feliz que é muito longe, foi Eira, eira, boi Tempo feliz que é muito longe, foi Eira, eira, boi Tempo feliz que é muito longe, foi Eira, eira, boi Tempo feliz que é muito longe, foi